Cuida Ei, Bibiu Mais cansado que eu hoje Só eu amanhã, viu? Cansado de que, irmão? De não fazer nada Então é cansado de alguma coisa pra fazer Como? Cansado do jeito que eu tô O pessoal fica reclamando que eu durmo demais Eu queria era morar sozinho Mas o povo daqui de casa não quer ir embora É um vagabundo mesmo, viu, Matu? Não faz nada, não enche nem uma garrafa Não desce nem pra falar com a mãe Eu desço, mas ela não me dá mais nem bom dia Claro, só acorda na hora do almoço E outra, parece que eu sou uma estrela cadente, mano Não posso passar perto da minha mãe Que ela me faz um pedido Puxa, é preguiçoso, hein? Fiquei furudado nesse quartinho taninho Parece até um animal extinção Homem domésticos Se levanta, porra, é isso aí, mano Eu não, aqui eu tô seguro dos perigos noturnos Ai mesmo, eu esqueci Quando é noite de lua cheia, tu vira um lambiomens, né? Só se achar só porque cortou o cabelo Lá ele Meus ovos Ai, 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 bestão Cara de tabaco desse todo crianção Cara de tabaco? Se eu sou cara de tabaco, tu é o que? Cara de fimão, já? Ei, mano, eu tenho que tomar juízo mesmo, viu? Tô ficando velho Porque a moça sabe que tá ficando velho Mas quando passa pelo padre, ele não te olha mais Agora tu pegou no palma lá de bosta, viu? É, por quê? Por causa dessas tuas piadas reais Mas apesar do teu chifre Chegou hoje cedo Uma intimação da polícia civil pra tu Como é? Forma? Olha, o cara tá falando com a mão dele Uma intimação, eu tava dizendo que tu foi acusado de um chupicídeo guloso Com intenção de mamar, ó Cara, isso aqui... Não, quem fez o roteiro desse cara foi o section, hein, véi? Foi o section O cara meteu essa, velho, pra cá Tava dizendo que tu foi acusado de um chupicídeo guloso Com intenção de mamar, ó Pai Neto, mas sou nem tu Só é mágico, pai Fui criado a leite com peira, não Fui criado e foi com leite de cabra E tu sabe mesmo o nome desse cabra? É, irmão, não sou fazendeiro não, viu? Mas eu planta a mão dos seus bens aqui Cuidado não Eu tô malhando agora Tô vendo aí E tá malhando muito costa, né? Tá mais largo atrás Pai Neto, pera, viu, então? Ontem mesmo eu botei três caras pra correr Carai, meu irmão Três caras pra correr? Foi A sorte foi que eles não me alcançaram Por isso que as mulheres tão tudo te dispensando Caralho Quando foi a última vez que a mulher te quis, hein? Ontem Ontem eu fui dormir na casa da minha tia, ó E a minha prima dando em cima de mim E eu doido pra dormir na beleza de baixo E chama ela de cabeçuda pra tu ver A minha tia, ó E a minha prima dando em cima de mim E eu doido pra dormir na beleza de baixo Demorei dois segundos pra entender essa Vai tomar no cu, velho Fui dormir na casa da minha tia, ó E a minha prima dando em cima Ai, dando em cima na cama de mim Passou aí, bro Que eu não entendi Eu voltei Vai tomar no cu Meu Deus, coitado, velho Fiquei acompanhando a dele, velho Cabeçuda pra tu ver Ela se levanta e vai logo se crescendo, viu? Que aí? Minha pomba Tá vendo aí, mas como tu é um meninão Por isso a chaguete dispensou, não foi? O rapariga já ficou se achando Só porque me deu um fora Otária Deve ter achado que foi a única Mas porque mesmo é que ela disse Deve ter achado que foi a única, velho Vai tomar no cu, velho Mas não entendi muito bem, não Ela disse que eu era muito baixo Disse que só gostava de cara com i80 Sendo que eu tenho um i90 E tu tem um i90? Não, no banco eu tenho Diz que eu não gosto de mulher com cabelo enrolado Se ela enrola o cabelo, quanto mais eu Ai, mano, tu não entende nada de mulher, mano Se duvidar, tu não sabe nem o que é clitóris Clitóris, é o irmão daquele filósofo, é? O Aristóteles Sabe de nada, mano Tô começando a pensar aqui, viu? Que tu se deita com iguais Reage, mano Cadê tu as coisas? Tu se deita com iguais Tô reagindo, porra Macho, eu vi uma conta no Instagram lá Ai, eu vi, mas ali é um perfil fake É fake não, mano Na foto sou eu Eu sei, é fake Fake dói Esse bicho rei Parasita, rei do satanás Tu gosta de me humilhar, né, mano? Desde quando eu te humilho, seu inútil? Aí, ó Além de pau no cu, é esquecido Uma zalada rei desse Pior que eu tô esquecido mesmo, mano Sabe não o que é bom pra memória? Pai, pepino Pepino é bom pra memória? É Uma vez enfiaram um no meu cu Eu me lembro até hoje Oi? Oi Só que ele é grandão Ele acha que pode machucar todo mundo Vai tomar no cu Opa, é tomar no cu, caralho Filho da puta, velho Olha aí a mulher que eu tô comendo Lá e vem, lá e vem Deixa eu ver aqui Oxi, lá ele do crank aí, meu irmão É que, meu irmão Como é que tu come mulher real dessa aqui, mano? Você vai tomar inteiro Cadê sua xeraca, mano? E não é isso, negada Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Dá o seu joinha E me siga no canal Conheça o meu segundo canal Que está voltado de Redubes Rápidas lá E como de costume Obrigado pela sua força psicológica No teu peito Nem eu tô lá Cara, é engraçado Esse cara é maluco, velho A gente se fudeu, velho Eita, caralho E aí, Tipo Paulo O que você quer? Tá bem mascando o fumo ainda, né? Ora, não Aí Depois tá com o pulmão remanchado É melhor mascar o fumo Que dá o caneco, mascar o fumo Só mancha o pulmão Eita, aí, dona bunda Manchando o nome da família todinha Oi, irmão Setup do bichão Isso aí não roda nem o tigre, hein? Tá faltando o que? Rapaz Eu tô investindo nele Ei, irmão Tu não conhece não o processador? Conheço Alexandre de Moraes Ih, é Ei Aqui no telefone, ó Que isso aqui? Oh, pois não é o menino de vovó Que tá doidinho pra dar o fiel fó? Eu te vi Bebendo coca e dando a bunda Não, tia Aí já é mentira tua, viu? Nem de coca-cola eu gosto E esse vídeo aí, mano É montagem, mano Eu gosto é de mulher, mano Na aula de arte Mandaram desenhar um picaço Eu fiz só um pliquitaço Pois deixa o titi matar Esse gabiruzinho aqui pro meu filho Deixa Isso, pelo amor de Deus? Mostra, eu vim aqui fazer duas coisas Tirar o feijão do fogo É E tenho uma conversinha contigo Sabe por quê? Porque tá queimando Cês dois Eu sei Tu... Tu não é nem meu pai, mano Só porque não tinha troco pra cinquenta É Ué Só sabe falar isso Tu é muito egoísta, mano Só aparece aqui no tempo das castanhas Fica dizendo por aí que não quer ser pai Porque é muita responsabilidade Acabei casado há dez anos Nunca usou camisinha E a mulher no embucho É porque eu gozo fora De casa Aí dentro Calma aí Vou te levar ali Não, não, não Não invente não Naquele dia Cê me levou no bar do Zé Catuaba Eu pedi uma cerveja O copo pôde a Baigoma Mas quando vem com barata reclama Quando não vem também Segura aí, otário Dois tadalazão aí Que o titi já comprou pra tu Hoje tu te indireita Dá não Eu vou no cinema com os amigos Qual o filme? Na árnia, né? Pra aprender a sair do armário É isso aqui Óculosão de grau É pra poder enxergar a pomba É um imora mesmo Isso aqui foi o que tu deu pra comprar Com o dinheiro que tu mandou Tu não lembra não? Pedi o dinheiro da fantasia Era 314 reais Pedi o pix Tu disse que ia mandar metade Caiu 3 reais e 14 centavos Como é que pode, macho? É isso aí mesmo Metade de um pix Pi 3,14 Faça as contas aí, Lalau Sente por quem? Com o titi? Macho, minha avó sempre me dizia Que quando Deus fez o homem Ele foi bom O cara gosta de falar de casa, velho Tá foda mesmo Pra segurar, velho Tomar no cu, pô Ele fez a gente com peça sobrando Dois braços, duas pernas, dois olhos Sabe por quê? Sei não, por quê? Porque cu não tem step não, mano Vão te comer, viu? Porque quem evita buraco é motorista de uno Macho, eu vou ser sério contigo Não é que eu não gosto de sair contigo não, macho Mas é porque tu é estribado E só me leva pra um lugar rei peba, macho Posada era boa Só tinha umas mosquinhas no banheiro Mosquinhas? As varigiras daquela? Diabo das moscas só saia de lá na hora do almoço Faria tudo pra mesmo Sou homem-aranha, mano Sou cururu não pra comer mosca Aí dentro, mano Aprende assim, pô Lá em casa, por exemplo Minha mulher só me pede alguma porra de joelho Claro que só vive debaixo da cama Não cururu não pra comer mosca Tomar no cu, véi Levanta teu ganha-pão aí Conhecido como cu Já foi no cabaré da Baixinha? Não, nunca fui, não E no da Babalu? Também não conheço, não Hoje vai Não posso ir pra cabaré, mano Ai, por quê? Hein? Tô conhecendo uma bichinha aí Que padaria comprou esse sonho? Não, uma bichinha decente, mano Oito horas da noite já tá na cama Vou ter dez horas antes de estar em casa, né? Não fale mal dela, não E eu só vou se me arrumar um emprego Beleza Vou te dar um cargo chibata Abaixo de tu vai ter mil pessoas Eita, massa E você o quê? Corveiro Tá porra, véi Corveiro Não esperava não, véi Tomar no cu, pô Vou lhe dar um cargo chibata A vastitude vai ter mil pessoas Caralho, véi Vai tomar no cu, pabolo Na moral, véi Filho da puta Gostei, véi Dá o like no pai Eita, pô O final foi foda, pô Que esperava